Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchariã e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, se não é inscrito no canal, me dá uma oportunidade, se inscreve, canal de Umbanda e religiosidade, se já é inscrito no canal, se já faz parte da família Devaneios, curte, comenta, compartilha, falarei essas três palavrinhas mais à frente de novo. Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que vem me incomodando, mas é bom a gente esclarecer algumas coisas, tá? Eu vou falar sobre quem pensa, qual a minha opinião, sobre quem pensa em desistir da Umbanda por culpa de terceiros. Vamos lá! A Umbanda é uma religião linda, a Umbanda é uma religião maravilhosa, a Umbanda é uma religião agregadora, a Umbanda é uma religião visceral, uma religião que te domina e tenta extrair de você o melhor que você tem a oferecer, tá? Só que também é uma religião como qualquer outra, que é formado por pessoas e pessoas são falhas, pessoas têm defeitos, se nós não tivéssemos defeito, não estaríamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, tá? E por conta disso, no dia a dia de todos os terreiros, não é privilégio de um ou dois, não são todos. É muito comum e pode acontecer uma rusga, um desentendimento, mesmo um ciúme ou alguma vaidade, alguma coisa que não deveria acontecer, porque a gente dá para aprender, mas que acaba acontecendo. Quando você se entrega de coração à tua missão, ao que você quer fazer, ou quando dá até um passo a mais, como no meu caso, que resolvi me expor aqui para trazer informação de relevância, na minha opinião, para todos vocês e pelo retorno que eu tenho de todos vocês, eu vejo que essa troca de experiência é muito boa para todos nós, mas é claro, sempre vai ter um, dois, três, meia dúzia que não vão suportar a ideia de você estar fazendo isso, seja porque eles não pensaram antes em fazer e se começarem a fazer agora vai parecer que estão te copiando, seja por não aceitarem uma opinião diferente da deles, seja por imaginarem que eles são sabedores de todos os segredos sagrados da religião só para eles e que ninguém mais pode saber que não seja eles, seja por não concordar com uma opinião divergente, seja porque talvez na ignorância desse irmão, ele não tem conhecimento sobre um assunto e aí ele passa a achar que esse assunto não existe e você não pode tocar nesse assunto se ele não conhece, só eu sei o que eu passei recentemente quando eu falei, quando eu comparei a mitologia nórdica com a mitologia africana, quando eu falei de Xangô e falei de Thor, só eu sei o que eu passei, mas isso não abala minha fé na Umbanda, não é Umbanda isso, foi uma, duas, dez pessoas que se indignaram profundamente, quem o Renato pensa que ele é, você imagina se eu fosse esquentar a cabeça com cada pessoa, que desde que a gente começou a se expor, a dar opinião, a bater um papo sobre Umbanda e buscar de uma forma muito séria, de uma forma muito responsável, levar a opinião e o estudo da Umbanda para frente, se cada vez que por conta disso, alguém desfez amizade comigo nas redes sociais ou parou de falar comigo, olha, eu não ia estar dormindo direito, mas ao invés disso, como é que eu prefiro entender? beijinho no ombro no recalque, meu, toca o pau, cara, não tenha preocupação, não tenha medo, não tenha receio, desde que você esteja fazendo do teu coração o melhor, o que eu quero dizer com isso? eu vou tentar não filosofar muito, às vezes você está num terreiro e você ama aquele lugar e alguém de repente veio e bagunçou toda a estrutura do terreiro, por qualquer motivo que seja, a pessoa é briguenta, não importa, não importa, realmente não importa, a pessoa bagunçou toda a estrutura do terreiro, saiu do terreiro, saiu falando mal, enfim, e aí você naturalmente, principalmente, se for filho de Ogum, filho de Inhaçã, aí ferrou, né? aí, bom, comprou a briga com você e aí você se dedica e se entrega a fazer tudo para aquela casa, voltar a ser como sempre foi, afinal de contas, aquele templo religioso é uma extensão da tua alma, é uma extensão do teu coração, é uma extensão da tua vida, é uma parte pulsante da tua vida, e aí você se dedica, você se esforça, você trabalha incessante e incansavelmente para que a casa volte a entrar nos eixos, e quando a casa volta aos eixos, essa outra pessoa que saiu falando mal, esbravejando, que arranjou toda a confusão, retorna para casa e o dirigente a aceita de volta. Você enxerga isso, talvez, e não tira a tua razão, você enxerga isso como uma traição, e isso faz com que você se sinta mal, com que você se sinta indignado com a situação, pense até em desistir da religião, e é nesse ponto que eu bato muito sério, porque, por partes, primeiro ponto, você considerou uma traição por tudo que você compreendeu, mas e o dirigente espiritual, e a dirigente espiritual, que tem por obrigação, que tem uma outra visão do assunto, eles têm por obrigação, que enxergar de uma forma diferente a situação, olhar o macro, e se essa irmã precisa de um auxílio, e se esse irmão precisa de um suporte espiritual, a gente vai negar, Jesus não deu a outra face, não estou falando para ninguém ser Jesus aqui, não estou falando para a gente dar a outra face, até porque, tomar um tapa na cara, você vai descontar, é instinto do ser humano, mas vamos tentar seguir o exemplo de Jesus, então, Jesus não perdoou, Jesus não falou, perdoai setenta vezes sete, vezes, se ele falou, se ele perdoou, quem somos nós? Renato, o meu jeito é esse, eu não consigo mudar, eu sou assim, ponto final, não, você consegue sim mudar, é claro que você consegue mudar, é para isso que a gente está aqui, para trabalhar as nossas imperfeições, para nos corrigirmos, enquanto seres humanos, é difícil, né, é difícil para caramba, é difícil demais, é difícil demais, é difícil demais, porém, lembre sempre que a Umbanda não tem culpa, das suas indignações, a Umbanda não se sentiu traída, percebe? o quanto é forte isso, e o que é mais importante? a Umbanda ou nós que somos pequenininhos? se você, meu irmão, viveu uma situação dessa, se você se encontra numa situação dessa, você tem um livre-arbítrio, você pode querer chutar tudo para o alto, e sair da religião, e que se dane tudo, mas eu recomendo fortemente que você não faça, que você, se você não se sente mais confortável na casa que você frequenta, peça o seu desligamento, peça o seu afastamento da casa, e procure uma outra casa, que atenda as tuas perspectivas, não no sentido de não perdoar, nada disso, mas no sentido vibracional, que você encontre uma outra casa, que você possa voltar a se sentir tão bem, quanto você se sentiu na tua casa anterior, não leve para o pessoal nada, busque a compreensão, busque o entendimento, não abra mão das tuas entidades, não abra mão dos teus orixás por conta disso, isso é uma coisa que me chateia demais, eu já vi isso acontecer N vezes, a pessoa sair da Umbanda, e a justificativa que me deu foi essa, ah não, eu saí porque fulano fez não sei o que com ciclano, e aí eu fiquei chateado, não sei o que, e saí, joguei tudo para o alto, qual foi a culpa dos orixás nisso? qual foi a culpa das tuas entidades nisso? lembra sempre, quando você chora, teu preto velho, tua preta velha chora junto, tuas entidades sofrem junto com você, porque elas estão te amparando nessa caminhada, então nessa hora, lembra sempre, da humildade do teu preto velho, da tua preta velha, da altivez do teu caboclo, da tua caboclo, lembra daquela alegria ingênua, do teu erê, da tua erê, lembra da força, do teu eixo, lembra do despertar, do sagrado feminino, que a tua pomba gira te traz, lembra de todos os benefícios, que a tua mediunidade, trouxe tanto para você, quanto para os demais, e reflete sobre isso, acima de nós, da Umbanda, acima da Umbanda, da Deus, vamos viver, vamos se entregar à religiosidade, vamos buscar a compreensão, faz parte da nossa, caminhada espiritual, certo, bom, esse vídeo está indo para o ar hoje, 8 de março, então, um feliz, dia das mulheres, a todas as irmãs, que nos assistem, que vocês tenham um dia abençoado, mais que os demais, e que saibam, que na nossa concepção, todos os dias, são de vocês, sem exceção, mulher brasileira, mulher guerreira, a mulher que faz a diferença, a mulher que é o pilar da casa, que é o sustento, de toda a estrutura familiar, a mulher que sofre, a mulher que chora, e ao mesmo tempo, dá um sorriso para o filho, isso não tem para isso, saibam que você tem todo o meu, o mais alto reconhecimento, meu irmão, minha irmã, gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, falei que ia falar de novo, dá essa força, o vídeo agora, está lá no canal do Eadeptos também, então, eu vou colocar o link, para vocês irem lá, assistirem, vou deixar o link do ebook, aqui embaixo, e é isso, tá bom? Minha gratidão, como sempre, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.